Esta apresentação também já foi refeita em Alcoutinho, portanto, estou aqui a olhar aqui para o Vitor Palminha, algumas coisas já foram aqui apresentadas, também em Alcoutinho, outras são específicas aqui para Mércola, porque Mércola participou bastante e tem vindo a participar em algumas iniciativas, mais em concreto, no meio do evento do LIFE, que estamos falando. Mas diria eu, que é uma espécie que representa, enfim, uma vasta ordem de fauna que está presente em todos os continentes, uma de modo natural e outra de modo introduzido, são bastante diversas, ou seja, estão a ver aqui, basicamente, os três grandes grupos, o grupo dos coandos, o grupo das leves e o grupo das picas, que são são as coisas, as pampas ali na Alcoutinho, e que cerca de um quarto deles estão ameaçados. Isso é uma situação bastante preocupante, na medida em que todos eles fazem parte da cadeia trófica das condições turísticas como uma base alimentar para todo o ecossistema. Por motivos vários que vamos ver à frente, neste momento a UCM, que é um organismo de referência, quando fala sobre o estatuto de conservação das espécies, classificou como um emprego. Este assunto é importante porque nos permitiu, vocês vão ver, ter acesso a vários fundos internacionais que nos permitam fazer alguma gestão sobre esta espécie. Antes de estar assim, não tínhamos acesso porque era uma espécie que não era considerada estratégica à sua conservação. Na nossa última revisão, face também aos dados proporcionais que temos, foi considerado como vulnerável, portanto, moralmente, em relação ao grupo geral, por um destituto mais adequado, face à situação que existe em Portugal. Dentro do espaço, que isto deve ser uma espécie que, basicamente, vamos dizer, em termos neutrais, é nativa da Península Ibérica, ocorre também um pouco no sul de França, mas, basicamente, vamos dizer, é nativa da Península Ibérica, tem um papel fundamental quer nos termos neutrais, quer nas atividades humanas, portanto, pela sua dinâmica, vamos dizer, que é legítimo ao cima, da maneira como faz a fertilização dos solos, como faz as suas toques, portanto, é um processo de removo de solos. Também é presa de mais de 40 predadores, alguns até especializados, e também com o Estatuto de Concernação, bastante vulneráveis, é o caso da Península Ibérica e da Península Ibérica, mas, basicamente, fornece, é a peça fundamental para que todos os sistemas naturais indénicos da Península Ibérica, que é os mais junto ao litoral, mais junto ao interior, se baseiem muito na sua sobrevivência, na presença abundante dessa espécie, e para a economia rural, tem coisas negativas e, quer dizer, positivas, positivas, positiva é clássico, clássico é uma peça fundamental no quadro sinogético português que é espanhol, e, em caso negativo, quando é muito abundante, causa bastantes prejuízes na agricultura. A questão sinogética, em particular, ou as espécies associadas a espaços amplos, ficaram a ser colocados indicadas. Também era florestal, de maneira como nós usamos os espaços florestal, os espaços ideais para estas espécies. E, depois, as situações urbeiras e turísticas também foram ocupando território que, exatamente, teria mais focacionado para o mundo rural, portanto, que apiávamos as espécies. Tudo isso juntado a, podendo dizer, o padrão que houve uma mudança de evitar que, em alguns casos, não favoreçam muito as espécies turísticas presentes. Colónias produzem e fazem a mesma estratégia populacional. Há colónias que fazem, que se baseiam muito na sua dimensão e, outras, na sua reperfação. Isto tem um bocado a ver com o tipo de solos, o tipo de zonas, as zonas de montanha, as zonas de cornice e, portanto, também isso faz que, sobretudo, quando acontecem os furtos epidemiológicos, as respostas. A Rosiris lá se referência, assim com a série de São Paulo, que vai desde 1980 e 89, que foi quando apareceu relativamente aos resultados de exploração sinigética que as entidades gestoras fornecem no aumento, portanto, com o símbolo da doença e borrar-se. E, como sabemos, e como temos estas coisas por índice, também podemos calcular as porcentagens. Portanto, o primeiro surdo mandou 30% abaixo, pelo menos dos dados, ou seja, pode ser interferido diretamente da população e o segundo deu mais, desde a altura, depois daqueles que abandonámos isto, porque já tínhamos uma informação já bastante compacta desta zona, mas desde 2013 até 2016, 2017. E o que temos aqui, assim, vocês veem, que é aquele bonequinho pequenino, que era área de reintrodução do Lince, que vai desde, basicamente, pelo Badeira abaixo, portanto, mais de esquerda e mais de direita, entre Alcabria Ruiva e Espírito Santo, o problema de defesa de Espírito Santo. Essa zona, que vocês veem, que todos os anos, de modo sistemático, as contagens entre os índices vêm diminuindo. Bom, e tínhamos aqui, uma situação de que a população cresceu à volta de 38% desde o ano de referência de 2013 até 2016. E o ano de 2016 não está aqui, mas recuperou ligeiramente. Isto faz que era o que nós tínhamos. Agora temos acesso, e porque falámos e conversámos, e temos já uma coisa mais vasta, já podemos olhar isto para Riva Liberia. E o que nós temos aqui é, os anos 90, que eu acho que em 67, apareceu uma nova lei, que chamam de os decretos, onde aí já se enfrentou o processo. Daí já apareceu, para a vez, uma lista das espécies sinogéticas. Já, mas se pode caçar tudo. Só se pode caçar aquela lista, está limpa do alcoolho, claro. Já o período natório mais curto, mais adaptado, sempre na lógica da gestão da prediz, que sempre foi de espécie mais emblemática, até na Ibéria, mas já havia, já e ficou com um padrão mais parecido com aqueles que vocês conhecem. Em 74 apareceu uma legislação, e aí já apareceu claramente mais questões. Três dias por semana, conformados a quinta-feira, domingos e as festividades, um calendário venatório, que era aquilo que se podia caçar todos os anos, o que era negociado e falado e conversado, e depois uma gestão de espaço baseada nas reservas, mas todos, no mais antigo, lembram-se que havia umas reservas de caça, onde se baseavam, é sido onde não se caçava, onde se faziam repovoamentos, mais uma vez, de prediz, onde os serviços, os serviços de avenatório, nesse caso, de aquelas reservas, tinham centros de reprodução de prediz, para fazer os seus repovoamentos naqueles sítios, e depois ficavam uns quantos anos ali, a criar assunto, para depois abriram-se as reservas, e depois fechavam-se outras, e depois levavam-se sempre uma origem a grande comércio. E vocês começam a ver, que já foi do calendário venatório, que o privatório da caça ao coelho, variando com o suelo. Bom, íamos nisto, até que apareceu o primeiro surto, em morragem, que entretanto foi feito, enfim, os princípios atuais, havia também antigamente os contos, baseava-se também, obviamente, mais para a prediz, do que por quando, mas também já havia algum conto. Com o aparecimento, desta nova solução de gestão cinzética, com as zonas de caça ao regime, os terrenos ordenados, criou-se um novo processo, em que aqui a ideia seria, já não uma visão global, é vamos fazer uma gestão específica só para aquele parte do território, portanto, para nós, mas os espanhóis fazem muita questão disso, porque para eles, a caça maior significa que não caçam coelho, portanto, querem também escolhido. Estamos, é programável, essa já é a parte do Life Ibar Connect, estamos neste momento a programar o SMART para ser útil, para fazer um censo de coelho, e portanto, é já, quando entrámos dentro do programa, aparecem logo já os níveis de informação a perguntar quantos coelhos viu e como e como fomos registrar, e é evidente que ele cumpre-nos. Andamos de carro, isto tem que ser com o carro, e depois vemos um coelho, marcamos um coelho, a seguir ele pergunta-se a que distância é que ele se recorre. Outra coisa também é saber se aparecem alguma coisa nova, se através dos animais mortos se por ano. A outra, que é mais notiva, tem a ver no ato da caçada com os papéis secantes a recolher informação de sangue, que essa permite-nos ver qual é a quantidade de animais que estão imunos, e portanto, sabemos qual é a população, numa estimativa do número de animais caçados, saber qual é a população que naquela altura está em anticorpos para poder sobreviver.